E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? E estou aqui com mais um vídeo de Gine League no canal, Liga do Ginásio Um jogo de academia, um jogo muito top e um jogo sensacionalmente muito bom Hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionantes Que vai ganhar muito boost, muitas coisas incríveis Então já vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal Ativar o sininho para mais vídeos aí desse jogo incrível Como vocês estão vendo aqui, eu preciso aqui ganhar de... Junte-se a competição 35 de 200 Eu já consegui fazer o Trunk Crash, que é no caso o poder total Mais alteração de corpo, né? 15 vezes Agora eu preciso fazer também, claro, alteração de corpo Isso, consequentemente, vai ajudar demais você estar passando de academia Melhorando, por exemplo, o ginásio aqui, ó Eu estou no ginásio, vamos ver Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse Como eu falei para você e sempre falo em todos os vídeos de Gine League Eu não tenho nenhuma Game Pass, por isso que eu estou neste mundo Esse jogo é praticamente muito bom para quem tem GS Auto Click Que é um jogo de Auto Click, que ajuda demais Mas para quem tem Robux, para quem tem Game Pass, né? Isso ajuda demais também, porque vocês precisam fazer essas missões diárias Ó, tá vendo? 35 de 50 Aqui precisa fazer, ó Trilha, tá vendo? Tá vendo? Eu preciso o Power Ups Usar, simplesmente, 9 de 100k de Power Ups Que é a poção de Power Ups Então, eu preciso usar 100 Como eu digo para vocês sempre, ó, tá vendo isso aqui? Bomba, mais 100% Se eu clicar aqui, vamos clicar aqui em status O que é que eu preciso fazer, ó? Ó, ombros, bezerros, bíceps e voltar Aqui tem o ombros Mas tem ombros de 100% Aqui o baú Bezerros, braço direito Deixa eu ver aqui Deixa eu andar mais um pouquinho É, e esses códigos ativos Eu vou estar trazendo só os códigos que estão funcionando perfeitamente, beleza? Os códigos que vão te dar, é, muitas coisas Muitos boosts incríveis Aqui, ombros Tá vendo? Ombros, imprensa de ombros Aqui é diferenciado, ó Autoload Ok, já está em 10 bilhões Se eu clicar aqui em status Vocês vão ver Deixa eu ver Deixa eu usar o auto-clico aqui Deixa eu ver se isso modifica, ó Tá vendo? Agora o ombros, ó 785 trilhões, tá vendo? 786 E aí vai sucessivamente Mas não foi para isso que eu vim Foi para trazer os códigos Os códigos é fácil de usar Você só clica aqui em É, parei, deixa eu sair aqui Trank request Pronto Tá vendo o nome aqui embaixo Pronto E vamos usar os códigos ativos Estão funcionando perfeitamente Para vocês Que vai te dar Muitas coisas Incríveis A partir de agora A atualização 7 Como vocês sabem Veio Agora Veio Agora ter um novo É, um novo Vamos dizer Um novo Evento Que vocês pode estar fazendo Num 5, 6 e 8 Num Na academia É uma competição com minigames Que você pode fazer Num mundo 1 Mundo 5 Mundo 6 Mundo 8 Vocês precisam de 10 minutos Para estar fazendo Essas Esses minijogos Que vocês podem ganhar Muitas coisas absurdas Beleza Então vamos lá Os códigos é esse aqui Ó Primeiro é Summer Vibers Você vai ganhar Ó Tá vendo Summer Vibers Vou só trazer os códigos Que estão funcionando perfeitamente Summer Vibers Código que vai te dar Muitos boosts Mais um Pronto Usou o Summer Vibers Você vai ganhar Power Ups Aqui você vai ganhar 2 xícaras Ó Só os códigos que estão funcionando Então Raider Food Raider Food Mais um código Que vocês vão ganhar 2 xícaras Xícaras Você vem em inglês E é sensacionalmente Muito bom Vamos lá Mais um código Chakra Raichon Tá vendo As poções Tá tudo Em português Aqui Coloca esse código Também Divine Muscles Sim gente Divine Muscles Ó Já vou na competição Aqui Divine Muscles Peraí Vou colocar esse código Aqui Porque aí Não vai atrapalhar Um pouco Porque ainda falta 22 segundos Eu preciso fazer 200 Isso aí Divine Muscles Que você vai ganhar 1 poção De Divine Fruit Vamos lá Coloca mais um código Fruit Pirate Fruit Pirate Mais um código De poções Corre Marco Drummond Vamos lá A competição escolar Está começando Então aqui Eu só preciso apertar Espaço Porque aí Eu tenho que fazer Essas missões Como eu falei 200 E tem a missão De 50 Cada academia Tem uma consequência No caso Muita missão Poxa Eu estou para trás Estou de costa Nova Ah é porque eu coloquei Porque tem as posições Você pode escolher E eu coloquei a de costa Porque não dá nem para ver Meu braço Eu tenho que colocar de frente E aqui para não estar Atrapalhando Vamos lá É Muitos códigos Gente Muitos códigos Eu vou passar tudo rapidinho Rapidinho Para o vídeo não ficar Muito longo Beleza Então eu vou colocando Um por um E falando para que serve Para que não serve Depois eu vou mudando Rapidão Tá vendo aqui Já está na posição correta Mas com essa Com essa Olha com essa asa Ainda dá para ver direito Pronto Aqui como estou sozinha Aqui você ganha dinheiro E também ganha boosts Se vocês querem ganhar De maneira mais fácil Ganhar muito boost É só fazendo isso Beleza Vamos lá Vamos lá Vai chegar no verde Sossegado Verde 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 Ok Foi Pronto E aqui se ele ficar Sempre Até o seguinte acabar Porque senão eles podem Descer Automaticamente Pronto Primeiro Claro Só tinha eu Primeiro lugar Ganhei 1,5x Ganhei o boost E ganhei 16k De dinheiro É muito dinheiro Pronto Ok Vamos lá Rapidão Agora vamos colocar Socorro Aí tá Vamos colocar aqui O que foi o que aconteceu Ah tá Marcos Drummond Ah é o mini jogos Só tem eu Será Eu nunca joguei Esse mini jogos Start Start em 20 Em 19 segundos Ah eu acho que é tipo É tipo uma bola O que é isso Mano Speed 0 Máximo speed de 55 De novo É vamos lá Start em 6 5 4 3 2 Start novo Vai start novo Cadê 3 2 1 Acho que é com espaço Não Ah com espaço Eu passo Com espaço Eu passo Primeiro Não valeu Gente Nem sei se eu ganhei Nada a ver Eita Perdi Olox Quer dizer que eu perdi Vamos lá Cadê os códigos E agora bugou Bugou bugando Cadê más Cadê os códigos Códigos Código Peraí Vou tirar e vou sair Pronto galerinha Voltou aqui Agora vai ser rápido Como eu falei pra vocês É fruit pirate Vocês vão ganhar Dois tuning fruit Dois tuning fruit Vamos lá Mais um código Vamos colocar mais um código De power fruits Vamos fechar aqui de novo Pirate bug fix Pirate bug fix Vai ganhar mais power ups Como eu disse pra vocês Sempre eu clico Enviar Vamos lá Update 2 Mais um código Está funcionando perfeitamente Mais um código Mais um código Pra vocês Update 2 Coloca 650 Kalikes 5 auras Errou E 5 poses Aqui você pode escolher As auras E as poses Tá vendo aqui Ó Recarregar Então aqui as auras Que você pode estar ganhando Amarelo Roxo Verde Aí vai ser Sistemente ó Névoa Maldição Névoa Já consegui Outra aura Que eu não Não tinha né Então Mais um código Pra vocês 650 kalikes 150 M visits Vamos lá Mais um código Esse código Vai te ajudar demais Porque esse código Você vai ganhar É 3 É Auras Prêmio É Tá vendo Errou o prêmio Vocês tem A chance de ganhar 3 desse Aí o giro É de 1800 Tá vendo Ó Se você quiser comprar Ó Tá vendo Ó Tá vendo Ó 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 Eita Quase ganhei Ó Então ganhei O Super Sardin Azul Então agora Só preciso com Robux Então vamos voltar De novo Mais um código Pra vocês 1mmembers Pronto Mais um código Aminigames Instart Mais um código Pra vocês Que é o código 2.5m Fraves 2.5m Fraves Mais powerups E aí O flow Gin Lig Rb Lx Fallon Gin Lig Rb Lgx Lx Né Então Deflation Mais um código Que está funcionando Perfeitamente Como eu falei Só o código Funcionando Perfeitamente Mais 5 Auras E 5 Aplicar Ginásio Codes Mais um código Pra vocês 150k likes Mais um código Funcionando Perfeitamente Pra vocês Vamos lá Mais um código Mais um código De pose De aura Coloca esse código 100k ative 100k ative Muitos códigos Muitos códigos Pra vocês Protein shake Você vai ganhar Protein shake Aqui a poção De anjo Coloca o código 20m visits 20m visits Deu mais um código 5k likes Inspirou Então é isso Gente Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho Pra mais De Liga Liga Do Ginásio No canal Enquanto isso Eu vou estar Aqui dando O auto Loan E sempre Farmando Pra atualizações Quando eu vim E muitas coisas Incríveis Beleza Valeu Tchau Tchau